Fala amigos do Tio Canada, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje vai rolar um negócio diferente aqui, hein? Vou fazer um unboxing desse brinquedinho novo aqui. Tô aqui nas minhas mãos aqui, um iPhone 12 Pro Max. É o meu novo brinquedinho, vai ser o Companheiro de Aventuras aqui, onde eu vou gravar os stories aí que eu tenho no meu Instagram, que vocês bem sabem que vocês gostam muito, os vídeos de aventura nas montanhas. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero fazer um disclaimer. Eu não sou um especialista em tecnologia, mas eu sou um entusiasta, né? Eu tenho um iPhone desde a geração 3. Eu tive o iPhone 3, depois eu tive o 5, depois eu peguei o iPhone 8 Plus, pulei pro XS, que é esse que eu estou gravando aqui, um XS Max. E agora eu vou pro iPhone 12 Max Pro e eu quero mostrar aqui pra vocês. Bom, esse que eu estou na mão aqui, ele é na cor Pacific Blue de 256 GB. Eu vou deixar ele aqui, a gente já vai abrir ele junto. Vamos falar de preço agora. Esse carinha aqui, aqui na loja da Apple Canadá, na versão de 256 GB, ele tá saindo 1.689. Mais um imposto de 5% aqui de Alberta, ele vai sair 1.773 dólares canadenses, hein? No Brasil, eu fiquei sabendo aí, fiquei sabendo não, fui pesquisar, né? Ele tá 11.999 reais, é bastante dinheiro. Mas não para por aí, fica vendo. O modelo de 512 GB, aqui no Canadá, ele sai 1.959. E aí tem um imposto, vai passar de 2.000 dólares, já é caro pra caramba. Mas pasmem, no Brasil ele tá ficando por 13.999. Eu tô fazendo esses comparativos aí só pra gente ter uma ideia do que que eu tô falando aqui. É um celular realmente caro. Mas, entretanto, contudo, aqui no Canadá ele é caro, ele continua sendo caro, um celular de 2.000 dólares. E eu não paguei tudo isso e eu vou te explicar como que eu fiz pra obter esse celular aqui. Eu fiz um plano novo de celular e eu vou pagar por mês esse celular aqui. Ele é praticamente alugado por 24 meses, eu vou pagar 39 dólares e 15 centavos por mês nesse carinha. E aí ao final dos 24 meses eu posso pagar um saldo residual aí de um pouquinho mais de 500 dólares pra pegar esse celular para mim. Bom, eu fiz as contas e pra mim compensa, não sei se vai compensar pra você também. E aí eu fiz um pacote de 30 gigas por mês aí de dados, pagando 68 dólares porque eu consegui um desconto. Costuma ser 80 dólares esse pacote aí. Esse aqui é o maior iPhone que a Apple já fez, né? As cores aqui, só pra vocês saberem, são quatro cores, né? Tem essa daqui que é a Pacific Blue, tem também a Gold, Silver e a Graffiti. Gente, o tamanho desse iPhone aqui eu vou comparar sempre com o XS Max, que é o que eu tinha. Eu tenho aqui os dados, tá? Então enquanto eu tô falando com vocês aqui, eu tô dando uma olhadinha. Ah, outra coisa, né? O bom de gravar aqui é que eu aprendi mais, né? Foi uma forma de pesquisar e aprender cada detalhe do celular que talvez eu não iria atrás. E agora eu sei da maioria das coisas aqui, porque eu precisei montar aqui o roteirinho desse vídeo, então isso é ótimo. Já posso dar a aula de verdade dele, foi bom pra que eu pudesse aprender. Bom, então comparando aqui o tamanho de um celular pro outro, esse aqui de altura ele tem 160.8 milímetros, enquanto o iPhone XS ele tinha 157.7. Aí são 3 milímetros mais alto. A espessura do meu anterior era 7.7, desse agora foi pra 7.8. Então, pra 78. É 7.8, isso. Então é pouquíssima coisa mais largo, mas tem uma vantagem. Ele ganhou na espessura, porque esse aqui é 7.4 milímetros, enquanto o outro era 7.7. Peso não mudou muito, pelo menos pra mim, acho que não vai mudar muito. O outro celular, ele era 208 gramas, e esse aqui é 226, vai dar uma diferença aí de 18 gramas. Ah, outro detalhe, né? Eu já usei esse celular aqui por uns 10 dias, então eu pude manuseá-lo. E assim, pra ser bem sincero, o peso não fez diferença, mas o tamanho, ele é um pouco... Você precisa acostumar. Ah, eu já tinha um que era grande, com esse aqui ficou um pouquinho maior. Enfim, eu precisei devolver, porque deu um lance, eu consegui um desconto, então eu devolvi o meu celular pra fazer um plano mais barato. Não tinha outro jeito, né? Enfim, esse celular aqui, ele é 5G, o anterior era 4G. E a novidade aqui é o sensor LiDAR scanner, que é um novo sensor que a Apple aprimorou, né? Lançou, aprimorou, e ele faz uma leitura do ambiente. Ele vai poder ser usado com um monte de aplicativo de design, que pode, tipo, fazer a leitura do espaço que você está, é incrível. Mas, na prática, pra mim, vai fazer a diferença na estabilização das fotos, que o estabilizador dele está bem melhor, pelos testes que eu vi, e que a gente vai fazer nesse vídeo, já já a gente vai sair pra fazer uns testes aí, comparar a imagem dos dois. Então, ele está ajudando bastante, ele ajuda também a regular o foco mais rápido, fora diversas outras coisas. Câmera frontal desse celular aqui é 12 megapixels, enquanto a do meu iPhone XS era de 7 megapixels. E aí, a vantagem é o seguinte, tudo que eu vou falar das características da câmera traseira, vai, já vou até adiantar, que filma em 4K, 60 frames por segundo na tecnologia Dolby Vision, também está disponível aqui na câmera frontal. Então, eu que filmo muito selfie, assim, né, porque eu sempre estou conversando, vlogando, fazendo as coisas, vai fazer uma baita diferença, vocês vão notar aí nos vídeos, aí, aqui no canal, principalmente. As câmeras traseiras desse celular, ele tem três câmeras, né, ele tem a nova, é... ele tem a ultra-wide, que não tinha no outro, né, que é aquela que faz, tipo, olho de peixe, fica grandão, aí ele tem a wide, que também já tinha no outro, e tem a telephoto, que ajuda agora, junto com aquele sensor, fazer uma foto com o zoom, é uma foto de retrato muito bonita também, que vai ser um recurso que eu vou utilizar bastante. Como eu falei, esse celular aqui, ele está vindo com a tecnologia Dolby Vision, que é dos laboratórios Dolby aí, que fazem coisas relacionadas a cinema, filmes, etc. É, tipo, última tecnologia, filma em HDR, em 4K, em 60 frames por segundo, e isso não tinha no meu celular anterior. O zoom dessa câmera aqui, o ótico é de cinco vezes, enquanto o do outro iPhone era de dois. O zoom digital desse, 12 vezes, enquanto o outro era de dez. Eu estou sempre dando um parâmetro, porque se eu ficar só falando os dados, você vai comparar com o quê? Até pra mim, fica difícil, né? Diferencial grande aqui é o retrato noturno, o celular anterior não fazia aquela foto retrato, sabe, que fica embaçado assim, atrás da gente, fica só o rosto, bem em destaque, você não conseguia fazer com pouca luz. E esse aqui, com essas câmeras novas, junto com o sensor, vai fazer um retrato noturno, estou bem curioso pra ver. Essa nova câmera aqui, ela consegue captar 27% mais de luz, o que traz 87% na melhoria de fotos com baixa luz. Então, ela promete ser uma câmera muito boa aí pra filmar à noite. Resistência à água, né? Os dois são IP68, mas esse aqui, ele pode resistir até 6 metros de água, a 6 metros de profundidade, por 30 minutos, enquanto o outro, 2 metros por 30 minutos também. Mas, por favor, não joguem o meu celular na água, que eu não confio, não. Eu não quero saber. Vou evitar, é claro, né? A bateria aqui, desse celular aqui, ela promete 20 horas de uso, enquanto o anterior era de 15 horas também. Bom, eu acho que o mais importante aí, eu já falei, e agora ficou faltando só o chip. Esse celular, ele vem com o último chip, o A14 Bionic da Apple, que eles prometem ser 50% mais rápido do que o seu melhor concorrente. Então, tipo, é um baita de um processador aí. Enquanto o iPhone XS Max, ele tinha o A12. Bora fazer uns testes, bora abrir aqui. Vocês querem que eu abra e mostre o celular, que eu acho que é o mais importante do Unbox, né? Eu tô fazendo um unboxing diferente. Vamos lá, vamos lá. Tirando o plastiquinho aqui, ele já vem com um fechinho aqui. Tá vendo? Não precisa de faquinha, nada. É só esticar aqui pra trás. Aquele barulhinho que todo mundo gosta, né? De coisa nova. Eu não posso abrir as coisas perto da Bruna, porque sabe aquela película protetora que fica nos vidrinhos? Ela tira, tipo, ela nem pergunta. Então, eu nem gosto. Vamos lá, ó. Aqui a caixa. Primeira impressão, aqui a caixa, ela é bem mais fina e eu já sei porque, talvez vocês não saibam, mas eu vou falar. Esse celular, ele não vem com a tomadinha de pôr na parede, ele só vem com o cabo. Então, eles reduziram o tamanho aqui. É a questão de corporate social responsibility, que já comentei em um outro vídeo. Bom, tirei aqui a caixa. Aqui tem alguma coisa que a gente já vai ver se é ou se é uma proteção. Acho que é só uma proteção. Tá aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Já pensou se cai aqui? Meu, é bonito, né? Você vê as câmeras dele aqui? Olha o tamanho que estão as lentes. Vamos ver se vai mostrar aqui. Diferente dos outros celulares aqui, do anterior, as laterais dele, aqui, ó, o plastiquinho que eu falei que a Bruna tira. As laterais dele são quadradas aqui e é um celular que ele consegue ficar de pé. Eu não sei se vai dar pra mostrar aqui, porque eu tô improvisado na minha base, não vai dar pra mostrar. Mas ele fica de pé. Vou tirar aqui o papelzinho. Tchan, tchan, tchan. Ah, antes de tudo aqui, ele tem uns desenhinhos aqui nesse papel. Ele mostra aqui onde tem o botão. Cada desenho desse aqui representa um botãozinho. Aqui é o botão que desliga. Aqui é o botão de deixar no silencioso. E de mais e de menos. E aí, ó, o tamanho da minha mão aqui. Pra vocês verem, né? Só que a questão é a seguinte. Ele vai estar de capa, né? Se a gente não precisasse utilizar uma capa, seria muito melhor. Mas vamos agora mostrar aqui o que vem apenas na caixa. Aqui, eu vou deixar ele aqui na embalagem aqui. Anteperigo. Bom, dentro da caixa aqui... Opa, caiu aqui esse pacotinho. O que vem aqui no pacotinho? Vem aquela chavezinha, né? Pra abrir aqui o iPhone. Vem o adesivinho. Só um. Só antes vinha dois. E só vem o cabo aqui, ó. Só vem esse cabo que também já nem conecta mais naquele adaptador antigo, comum. Tá vendo? Mas eu tenho já esse adaptador novo que veio com o tablet que a Bruna comprou. E encaixa aqui no Mac que eu tô utilizando pra filmar. Bom, agora é a hora de ligar. Vamos lá? Aí, ligando ele aqui. Eu vou pôr em inglês. Vou configurar ele. Beleza. Agora eu vou precisar do outro iPhone aqui pra ele fazer um start rápido. Nada melhor do que ir pra rua de bike e fazer uns testes ali na praça. Vamos lá? Tô fazendo aqui o teste com a câmera frontal, né? O iPhone XS Max tá com 7 megapixels enquanto o iPhone 12 Pro Max está com 12 megapixels e filma em HD também, 4K e com a tecnologia Dolby Vision. E aí conseguem notar a diferença. E a gente vai dar um zoom lá. Lembrando que esse aqui o zoom ótico dele é de 5 vezes e aí ele vai até o 12 no digital. Bom, estou só começando o zoom aqui. Bom, aqui já chegou onde o outro iPhone tinha chegado. Vamos ver se vai mais. O desafio aqui é não cair da bike filmando sem sem as mãos aqui. E vamos ver qual que estabiliza melhor. Vamos ver. Vamos aqui câmera frontal ver qual que é a estabilização que tem dos dois aqui. Câmera de selfie. Vocês já tinham visto um vídeo de teste de iPhone na bike com os dois ao mesmo tempo. Agora eu simplesmente estou andando sem utilizar o zoom. Só estou perseguindo aqui o esquilo. agora vamos testar o zoom. Já percebi que a estabilização aqui por causa do sensor é muito melhor. E aí Tchau, tchau. Vou fazer um teste aqui contra a luz, que interessante, aqui dá para ver bastante diferença, eu nem toquei a tela para ele ajustar o brilho, está já no original, e uma coisa que eu acabei também de descobrir, se eu não tinha visto, tem slow motion na câmera frontal aqui, enquanto no outro não tinha, então vamos fazer um teste aqui. Vou fazer o teste aqui então na sombra, com pouca luz aqui, vamos ver. Vou pegar aqui debaixo da árvore, que tem menos luz, aqui está na sombra, mas a hora que a gente pega na grama aqui, dá para notar bastante a diferença nas cores. Aqui está sem luz, está na sombra. Vou concluir o vídeo por aqui, nesse jardim bonitinho aqui. Espero que vocês tenham gostado, me diverti demais fazendo esse vídeo aqui da câmera, aprendi várias coisas novas, várias funções, estudei bastante a respeito do iPhone. Espero que vocês tenham gostado, já sabe, se inscreve no canal, deixa uma mensagem, compartilha, dá aquele apoio aqui para o canal que só está crescendo, beleza? A gente se vê, até na próxima.